Vem que no caminho eu te espiro Bora comigo, curtir uma viagem de ida Sem volta, sem plano, sem rumo Só eu e você nas estradas da vida Sem olhar pra trás, só desprevando Somente o necessário pro uso diário Nem leva bagagem pra ficar mais leve Mais solto, mais livre Sem preocupações, vivendo Só de novo esquivando Ela é como se fosse uma bússola Ela é minha tropa, ela é minha tripe Ela é como se fosse uma música Que entra na cabeça, fica no limite Te levar além dos limites Só fazer o que sente vontade Ter o prazer da sua companhia Já valia o preço da passagem Ela é tipo um avião pilotando a nave Por adrenalina, é leve de vibe Gosta de aventura, sexo selvagem Fechamento ou bolo pra todas as horas Cada vez que é mais velocidade Acelera na curva, sem dó e sem medo Uma sensação de liberdade E o perigo de ser, isso não é sempre Ela gosta de fazer fumaça Se a viagem não acaba Parece até que o tempo para Pra curtir a nossa brisa Eclipse de melanina Fazendo amor no meio da estrada Eu só quero viver disso Esquecer meus compromissos Nada de agenda lotada Eu só quero escrever meu som E vender minha arte na praia Gastronomias exóticas Lugares paradisíacos Só pra guardar na memória Compartilhar só com os melhores amigos Porque a felicidade ali incomoda Fazer o que gosta na hora que quer De carro, de barco, avião a pé Com essa mulher vou pra qualquer lugar Ela me faz flutuar Por terra, céu e mar Deixa eu te levar Deixa eu te sentir Só se entregar E deixar fluir Distante de tudo Vem longe do fim Vivendo agora Sem pensar no depois O importante que eu tenho Você só pra mim Melhor combinação Tipo arroz com feijão É nóis dois Ela é como se fosse uma bússola Ela é minha tropa Ela é minha tripa Ela é como se fosse uma música Fenta na cabeça E fica no Ibite Fica no Ibite Fica no Ibite Fica no Ibite Fica no Ibite